E aí galera, beleza? Quanto tempo, hein? Tudo bem com vocês aí? Eu tô aqui, ó, eu e o André aqui A gente vai dar um passeio hoje, hein? Vamos, vamos Vamos saber só onde a gente vai Nem a gente sabe ainda Mas a gente sabe mais ou menos A gente sabe onde que é ir mais ou menos O que a gente vai fazer lá a gente não sabe Não sei o que vai acontecer aí na nossa vida hoje Mas vamos ver aí Até a gente chegar lá Mas vou deixar vocês com um vídeo aí Que a gente foi lá no restaurante de sushi lá Comeu, né? Aí eu esqueci de gravar mais, né? Então ficou meio avulso aí Manda aí, manda aí O editor vai mandar pra vocês aí Mostra aí, André, gente Ele tá no sushi A gente vai saborear com os belizeiros, né? Tá aí, galera Peguei esse branquinho aqui, ó Vamos ver, André primeiro pegou esse aqui E esse aqui é só o começo, né? Aí, ó Coloca um pouquinho de sushi Aí tá vindo aqui, ó Se você pegar, você pega Depois você faz um pedido aqui também Ele vem aqui em cima A gente pediu esses daqui, ó Aquele, aquele aí, ó Tá? Por enquanto, dois, hein? Daqui a pouco, ó Tem mais um aqui, ó Três, ó Aí vamos até aqui, ó Aí você pede aqui, ó Mas é pedindo A gente pediu mais A gente tá pedindo um monte A André acaba de pegar A gente vai comendo tudo E a gente vai morrer De tanto sushi O André pegou Tem até hambúrguer Aqui numa gordura Da hora, mano Aí tem vários, entendeu? Tá escrito aqui, né? Aí tem camarão Aí tem salada Atom Tem de coisa E vários sabores Ele tem aquele sabor também Lá Entendeu? E vai somando, mano Entendeu? E a hambúrguer pra sedar Aí a água aqui é de graça, né? Vai lá atrás e pega Eu peguei um coisa estranha aqui, mano Acho que eu me arrependi Não sei Vamos comer, né? Ovo com coisa Não sei não, mano Tá estranho esse negócio aqui Aí, galera É bom, hein? Aí a André até pedindo Mas aqui, ó Aí quando eu vi o negócio Eu mostro pra vocês Como que é da hora Aí você comeu Você pega aqui, ó E aí Vai com ele Aí esses aí, ó O pessoal já pegou Tá breve Olha lá O André ia pedir aqui Aquele ali, ó Da hora, né? Aí você pega A gente aperta o botão aqui, ó Aí vai embora Pessoal, a Andréia não satisfeita Ó Pegou doce Pegou mais alguma coisa Vamos ver o que é Ih Um bolinho Aí sim, né? Aí, galera Foi 30, hein, mano? Tá bom, né? Depois, né? Vai aumentando, né? Conforme o tempo foi o começo, né? Aumentou pra 50, 90, né? Primeiro foi 30 Tá bom Aí, galera Olha, esse aqui é o mapa Aqui, ó Do trem, entendeu? A gente tá aqui, ó Na saúde Aí a gente vai até a Sé E depois pra ir Itaquera, entendeu? Porque eu voei lá em Itaquera Da hora, né? Aqui, ó As linhas aqui Aqui, ó Itaquera, ó Aí, pessoal A gente andou tanto Andou tudo Ficou em parar aonde? Chegou o vídeo E a Andréia falou que quer ir naquele lugar ali, ó Tá vendo aquilo ali, ó? E esse aqui que eu tô mostrando pra vocês aí, ó Vou andar a passadinha lá Longe É nada, pertinho Aqui tem gente, hein, gente Olha o tanto, gente Nossa, é muito barulho Olha aquele Starbucks Aí, Juninho, não, Ninho Olha os mares, olha os mares Os marocard Aí, Juninho Aí, Juninho Aí, Juninho, também quero Nossa, Juninho, Juninho De lá Daqui Atraí A hora, gente Olha o rex, gente Meu cachorro Meu cachorro não já foi o É o rex Não, não só o rex Olha os mares ali de novo, ó E o marocard E aí, pessoal A gente já tá um tempão aqui Dando esse passeio Aí digitamos as coisas Entendeu? Aí a gente foi ver várias coisas, né O que a gente foi ver? Muita coisa A gente foi ver aquilo e aquilo Aquela lá também Até que esqueci Tantas coisas que a gente já viu Aí tamo andando aqui Abulsa Nossa, a porta fechou sozinha Você viu isso? Fecha e abre A porta do carro Fecha e abre sozinha O táxi Aí tem uns bagulho aqui, ó Aí tem as paradas aqui E... Miraxá Maté Gente, que legal A comunhinha que a gente já fechou A gente vai ser uma loja de instrumento aqui Vamos entrar aqui Vamos ver como é que ele tem Os bagulho, 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 bagulho Pô, aqui tem... Tem seis andares, né Eu só fui até o primeiro Não sei lá Acho que... A gente só tem guitarra Não tem bateria Eu quero comprar bateria Olha lá, ó Agora a gente vai dar uma olhada aqui Nessa paradinha aqui, ó Olha os peixes no faro, mano Que da hora, né É de verdade, né Olha, gente A lente do zóio Da hora, né Olha o zóio roxo Gente, aqui, ó Zóio de coisa Aí, mãe Você podia comprar Só que eu fiz gato Olha que da hora Tem um chapéuzinho de samurai Ó, tubarão Da hora, né Com cima desse aqui Aí, galera Eu queria jogar pra ganhar esse aqui Mas não sei se eu vou ter A mesma sorte Daquele vídeo lá Que eu vim de primeira, né É melhor eu não perder dinheiro não, né Buscado Que legal, gente Essa casa É o que? É balada? Esse aqui É balada, né Não deu tanto Foi parar no lugar aqui Vamos vasculhar aqui, né Tá uma vasculhada aqui A Andrea falou que já vim aqui uma vez Olha que da hora, mano Vamos ver que parar não É esse aqui, mano Tem logo um samuraizinho ali, ó Um tiozinho Que porra da hora Esse portão, hein Agora onde vamos? Pra cá ou pra lá? Pra cá ou pra lá? Vamos estar no portão, né? O louco, bicho Pegamos na ponte Tá fazendo foto Vamos ver se tem rio A água Tá seca, hein Tá lá Mais ou menos, hein Poderia ter mais, né Nos barril, velho O barril disso aqui Acho que lá é de pinga É grandinho, mano Só pra vocês terem um vídeo Olha como que é grande Olha os peixões ali passando Olha o tanto que tem ainda pra cima Ah, agora sim Tô gravando Talvez tá passando aí, mano Aqui é Globo Repórter Não pode ficar É burro, investigar Ah, eu sou burro O canal Lucas burro, né Mas nós vamos chegar perto também Mas eu quero dar zoom Quero mostrar aqui Eu sou habilidoso em vídeo Com a minha câmera No celular Ó, tem umas pessoas Vendo paradinha Vixi, olha o tempo, ó Agora, agora tá Agora sim Agora sim Mas não tem muita gente não Porque também Né E dia de semana Ó, eu entendo essa língua, hein Eu vou usar o jardim literário O jardim literário O jardim literário Sim, não Vamos fazer graças É igual a ser, mano Muita gente tirando foto Tirando vídeo Só porque eu tô fazendo Eles faz também Tá foda, hein É uns bagunis de madeira Escrito uns bagunis Você sabe o que é isso aí? Que a madre seja feliz Quando muitos Rodeados de gatos Saúde e felicidade e amor Para mim Para minha família Eu deixei isso que eu sei Só os buradirudinhos Ó, mas As letras boas, hein Olha isso aqui que dá Ó, pessoal Tem um baguio caindo água aqui Mas o povo tá Tá lavando o rolozinho Não sei se é pra fazer lavar o rolozinho Ó, vamos lá Tem que fazer O que que vamos aqui? Ah, tem que lavar as mãos, hein Pra purificar É o que tem gente que me pega, né É, mas ela bebeu Não pode beber, né Ó, aqui é a noite Que tá a hora, né Vai, André Já veio aqui Olha as camisetas aí, ó, mano A André falou que é legal, mano Que eu vou ficar no estilo Deixa eu posto um Essa aqui é da hora A barriguinha Aí tem aquelas brifas Aí, Bob, viu? Aí, galera, final do rolê, né? Bora experimentar a pizza aqui É um bagulho que nós pagamos aqui E self-service Pode pegar Qualquer que quiser, né? Aí tem bebida ali também Tem pizza aí, macalhão E o que quiser Vamos ver se é bom Vamos aqui na estação Perdi-casa Final do rolê, entendeu? Domingo cansado Mas foi bom, né? Que a gente saiu cedo Deu pra aproveitar bastante, né? Fim bastante coisa aí E agora a gente vai no dom E agora a gente vai chegar em casa dormir Não E André quer fazer mais compras, entendeu? Tá achando o que? Tem que vir pro Japão Vai juntar dinheiro Não pode gastar, não É zoeira É tipo assim, né? Eu junto dinheiro E ela gasta, entendeu? Aí eu junto dinheiro pra ela gastar Não Não, tô zoando É que na verdade sim, né? Ela gosta de comprar As coisas mais baratas Tipo Roupa Maquiagem E eu gosto de comprar As coisas mais caras Tipo Drone Drone não Drone é zoado Mas Computador Bateria Bateria Então eu por enquanto Eu não tô comprando muita coisa, né? Mas ela é É gastadeira Já que é Já que é pra outro lugar Já Meia noite Já Dez horas É que lá o negócio Fecha Às cinco horas da manhã Ou três Cinco Cinco horas da manhã Então pode ir qualquer hora E aí O que você achou Do rolê de hoje Pra fechar o vídeo? Cansado Falei cansado, hein? Fala pro pessoal Se inscrever no canal Fala Se inscreva no canal Agora fala pro pessoal Curtir o vídeo Curtir o vídeo E aí Fala pro pessoal E não Tá bom, né? Tá bom Tá bom Falou Visita o O gatinho Falou, gente Tchau Tchau